Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Impostor. Essa planta que vocês estão vendo é o Aranto calanchoe daigremontiana, né? Aquele que foi realmente testado cientificamente e que traz diversos benefícios aí dos quais vocês vão ver aqui nesse vídeo. Antes de irmos para os benefícios, gostaria de mostrar algumas características que vai ajudar você a identificar de uma forma segura essa planta medicinal. Uma das características é essa bordazinha no início da folha, né? Que tem uma forma de véu. Se o Aranto não tiver essa borda, ele não é o Aranto testado cientificamente. As folhas daigremontiana tem cerca de 20 a 25 centímetros e forma de vejo. Assim como as manchas zebradas no exterior da sua folha. Ela também possui uma inclinação no bico da sua folha. Não é uma planta pequena nem com folhas bem fininhas como se vê aí em algumas plantas que são muito semelhantes ao Aranto, de forma alguma. Essas características vão ajudar você a identificar qual é o verdadeiro Aranto zebrado, né? Que foi realmente testado cientificamente e que pode trazer aí diversos benefícios dos quais você vai conhecer agora. Antes de tudo, tome muito cuidado com o consumo dessa planta, porque a ingestão exagerada dela pode trazer diversos problemas à saúde. Tome de forma consciente e segura e não exagere nem na porção da folha e nem nas doses. Agora eu quero te convidar, você que não é inscrito no canal, a se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir os nossos conteúdos para que o YouTube possa nos recomendar cada vez mais a pessoas diferentes. Se você curte plantas medicinais, visite a descrição desse vídeo e lá vai ter uma playlist repleta e seus respectivos benefícios. Agora chegou a hora de conhecer os problemas de saúde combatidos pelo Aranto Kalanchui da Igremontiana. Dentro dos benefícios mais famosos da planta Aranto está a cura do câncer, né? Estudiosos de todo mundo aí vêm realizando testes e estudos referentes a essa planta e vêm notando que ela é eficaz contra diversos tipos de câncer, né? Também há relatos, não só no mundo afora como aqui também no Brasil, né? De diversas pessoas que foram curadas com o uso, o tratamento adequado dessa planta, do Aranto. Então esse é o benefício mais popular dessa planta, por isso que muitos chamam ela de a cura do câncer, né? Devido ao seu forte poder de combater as células cancerígenas. Nos testes de laboratórios já realizados, o extrato dessa planta tem demonstrado resultados incríveis e satisfatórios na ação contra as bactérias. Então ela tem ação antimicrobiana, também tem ação antibiótica, né? Quando é usada em infecções de garganta, por exemplo, e também em ferimentos externos como arranhões, etc, coisa e tal, essa planta também demonstrou alto poder de cura. Nesse caso ela pode ser usada em forma de compressa, né? No caso de inflamação de garganta, você pode usar em forma de gargarejo ou até pode ser ingerida como suco. Ela causará o efeito também antibiótico, sendo utilizada dessas três formas, né? Compressa no caso de ferimentos externos. Ferimentos internos você pode gargarejar quando é garganta ou em outros casos ingeri-la como suco, que aí vai trazer um efeito geral. Ela também tem efeito fungicida, né? O que significa? Ela é eficaz no combate aos fungos, assim como nos combates às bactérias, como dito anteriormente. Também traz o efeito antiviral, né? Uma planta que combate vírus, né? Como herpes do tipo 1 e 2, por exemplo. Em laboratórios ele mostrou ser capaz de inibir o desenvolvimento desses e de outros vírus, né? Nesses casos ele pode ser usado em forma de compressa ou até mesmo tomando banho de assento, né? Nos casos de herpes genital, como é dito em alguns estudos, como mostra em alguns sites e algumas pesquisas aí afora. Ela também possui efeito sedativo, né? Ela é rica em substâncias calmantes, né? Ela pode ser utilizada como um calmante também, né? Ela tem o poder de chegar com facilidade ao sistema nervoso. Ela pode estar resolvendo problemas como ansiedade, depressão e outros, né? Ela também traz um efeito eficaz quanto a esses problemas, né? Devido ao seu efeito sedativo, pesquisadores dizem que o aranto ainda pode tratar problemas psicológicos como esquizofrenia, síndrome do pânico e também a depressão. Essa planta também tem um efeito anticoagulante, que é isso. Ela tem o poder de desentupir as veias e artérias do corpo, né? Logo, é ótima para tratamentos para problemas como de trombose, por exemplo. Essa planta também possui um ótimo efeito cicatrizante. É uma ótima escolha para cicatrização de ferimentos relacionados a doenças digestivos, como problemas de estômago, diarreia, cólicas intestinais, problemas de digestão, inflamações do intestino e também gastroenterite. Além dessas propriedades medicinais, ela ainda é responsável por ajudar na boa saúde do coração. Ela aumenta o colesterol bom e reduz o colesterol ruim. É claro que é preciso ter os devidos cuidados, né? No modo de usá-la e etc. Já que as propriedades dessa planta, em quantidades erradas, elas se tornam tóxicas. Então, é necessário que se haja cuidado quanto ao uso. Existem diversos modos de se preparar essa planta. Além dela ser ingerida como suco, né? Que é o modo mais usual que se vê de ingeri-la por aí. Ela pode também ser ingerida em forma de salada. Adicionando picadinhos da folha à sua salada, de forma crua mesmo. Pode ser usada em forma de pasta gelatinosa para curar ferimentos externos, por exemplo, né? O modo de uso desse suco é de duas vezes ao dia, não mais do que isso. Não coloque também uma folha inteira no copo. Apesar de que alguns sites indicam para se tomar uma folha inteira. Por ser muito forte a planta aranto, em alguns casos ele tem apresentado efeitos colaterais devido a ser ingerido uma quantidade muito grande. Então, não se coloque uma folha completa. Porque pode dar diarreia ou outras coisas aí. Então, três dedos da planta é o modo mais usual de se tomar, né? O que tem sido ensinado por muitos aí. E que tem dado certo, trazido resultados satisfatórios. E não tem trazido tantas reações adversas, digamos assim. Fazendo uma pequena pausa, né? Esses três dedos também, que equivalem a cinco centímetros. É mais fácil você medir os cinco centímetros, né? Ali um tablete de cinco centímetros. E diluí-lo ali nos 200 ml de água. Como é indicado por alguns especialistas e também pelo uso popular dessa planta. Uma outra informação importante é quanto aos efeitos colaterais dessa planta, né? Algumas pessoas já têm divulgado que quando começaram a tomar o suco dessa planta, por exemplo, sentiram fortes dores nas costas. Então, isso pode ser um efeito negativo dessa planta, né? Também pode ter sido devido ao mau uso. Ou não, dependendo de pessoa para pessoa, pode trazer efeitos colaterais como este, né? Mas, independente disso, se ingerido de forma errada, ele pode trazer efeitos como diarreia, ânsia de vômito e até tontura e outras coisas a mais. Então, é recomendável que você procure a maneira correta de se preparar essa planta para ser ingerida, ok? Lembrando que o uso do aranto, assim como de outras plantas, não deve de forma alguma substituir o tratamento médico. As informações contidas nesse vídeo são trazidas de alguns sites, blogs, de canais de especialistas do YouTube, e não é de forma alguma um modo de fazer você se automedicar. Não faça isso. Pesquise, procure ajuda, entre em contato com especialistas, e assim possa, de uma forma segura, utilizar tanto essa planta como outras plantas. Não saia fazendo uso de tudo que você vê de informações pela internet. Isso é um perigo muito grande. Então, se informe muito bem antes de consumir qualquer planta e fazer dela uso para o benefício medicinal. Então, é isso aí, pessoal. Desde já, eu quero agradecer a cada um que assistiu esse vídeo até aqui. E até os próximos vídeos, se assim Deus permitir.